Massinha de armar É porque o plano tá polidinho, né? Uhum 780 aí Puta, forte pra cacete, hein? Isso é o primeiro estágio ou o segundo? Segundo 2, 3, 5, 4, 5, 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 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 3, 6, 7, 10 Ative o jeito que você quiser primeiro, mas ative a sequência Então vai, eu não coloquei não, chumbo não Só memento Da elétrica agora eu vou fazer o... É... Vamos fazer agora tudo no segundo estágio Eu vou deixar uns... 10 chumbinhos 3, 6, 7, 8, 9, 10 10 10 10 disparos no primeiro... Segundo estágio Caninho de 12 polegadas A precisão mudou não, viu? O ponto... Pegou tudo certinho lá Um do lado do outro Rapaz, é bom esse chumbinho Esse cano é... Esse cano é diferenciado, cara Como é que um cano desse de 12 polegadas... Faz isso, né? É impressionante, viu? Pega o mesmo 7... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 8... 7... 8... 8... 82, 782 É muito constante Faria muito pouco O jogo é muito bem Oitenta e cinco Oitenta e três 780 Reguladinho 83, 82, 81, 85 Oitenta e o menor Oitenta Oitenta e quatro Oitenta e três Oitenta e dois A média de dez disparos Dez disparos Dez disparos Dez disparos Maior, setecentos e oitenta e seis Menor, setecentos e oitenta e seis Média, setecentos e oitenta e três Da Fanta, com vinte e oito Grins Vinte e oito Grins Média de? Setecentos e oitenta e três Setecentos e oitenta e três Setecentos e oitenta e três Com vinte e oito Grins Vinte e oito Grins Numa média de cinquenta e um joules E 56 51.56 52 jala 51.5 e 52 Agora você vai atirando Isso Tá certo? Tá certo Agora você tá atirando no primeiro estágio No primeiro estágio Lembrando que Ela tava com 240 bar No segundo estágio Agora ela tá com 160 bar 160 bar Regulada a saída com 130 Vamos procurar outro ponto 727 727 É pouca a força É porque agora ela baixou né De 240 E a válvula agora tá abrindo Como se estivesse abrindo na Vai ser uma válvula do lado 730 É É Bom, vai Cadeiro 730 É 730 É 730 É Bom, vai Cadeiro É 730 728 728 728 Quinto disparo 719 Sexto disparo Sexto disparo 702 719 729 E aí Sexto disparo oitavo disparo agora tem tudo o outro oitavo, é nove né oitavo, é oitavo é oitavo, é oitavo oitavo oitavo, é oitavo oitavo, é oitavo oitavo, é oitavo 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 setecentos e trinta deu quarenta e quatro joules e oito ponto oito quarenta e cinco joules oito cinquenta e cinco dez dez é dez você quer continuar atirando e até... não, não, tá bom tá bom? tá bom vamos mostrar então esse aqui vamos mandar sem corte nós temos aqui os... os dez primeiros na alta... no segundo estágio em cima, né? é, foi aqui esses aqui e aqui nós temos no... primeiro estágio esse... tiro aqui ele já tava... ele já tava esse aqui, ó o ponto de referência foi esse então meu agrupamento foi daqui aqui aqui, ó esse último aqui esse aqui descarta esse daqui de cima já tava show show de bola